Ficou, filha, o que você ia pedir para o seu irmão? Meu irmão vai te descer. Fala assim para ele, solta aqui, filho. Só uma voltinha. Como é que pede, por favor, para ele? Não, deixa assim. Olha, o irmão vai te ensinar a dar de bicicleta. Segura. Fala para o irmão, devagarzinho. Espera aí. Fala para o irmão, devagarzinho. Vai, vai. Vai, vai esforço. Vai, faz esforço. Vai, aí. Você tem que ir ensinando ela a girar o pezinho. Isso. Aí. Entendeu? Que cor que é a sua bicicleta? Fala para o irmão. Rosa. Entendeu? Pega nos dois pezinhos dela, filho, vai girando. Volta, volta aqui no corredor que é mais fácil. Volta. Volta, isso. Põe no corredor aqui, reto. Vai. Pega por trás dos dois pezinhos dela e vai girando devagarzinho. Olha lá, olha aí, o irmão está te ensinando. Põe o pezinho lá no pedal. Isso. Olha lá, o irmão vai te ensinar. Isso, feliz. Aí. Vai girando, vai girando. Tchau, tchau, filhinha. Tem que fazer força. Agora o irmão vai descer um pouquinho para brincar lá embaixo. Depois ele ensina mais. O papai ensina você, tá bom? Dá tchau para o irmão. O papai vai brincar. O papai vai te ensinar. O papai vai te ensinar, tá bom? Dá tchau para o irmão lá. Tchau, irmão. Fala, tia. Amor. Papai ensina. Papai ensina, tá bom? E o coração para ele sair? Papai segura você. Irmão, irmão. 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 Oi. Papai está segurando, pode fazer. Olha aqui, irmão. 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 Tchau. Tchau.